Variedade de armações você encontra aqui, inclusive visão simples, em até 40 minutinhos está pronto para você, certo? Exatamente, laboratório digital é aqui na loja, multifocal digital com transition original, tem também, dá uma olhada, saiu na claridade, que acontece a lente escurece, a partir de 10 parcelinhas de 69,90 e tem também promoção Barilux em dobro, na compra de um, o outro é de graça, posição de sol com grau, e aqui nós temos o equipamento mais moderno da Barilux, que é o Visiofisex, onde vamos retirar medidas específicas para fazer um óculos, uma lente, né, personalizada do jeito que você merece, e é preço campeão, viu, vem conferir, terceiro andar do Shopping 25 de Março, é a nossa matriz, são quase mil metros de loja, temos também na rua 25 de Março, 999, e aqui? Rua São Vento, 534, coladinho no metrô, gente, saiu do metrô, chegou aqui na loja, acesse o site, óticasfilipe.com.br, óticasfilipe, quem vem, economiza bem, vem.